Vou de vontade de te ver Quase fico louco procurando te esquecer Não quero, não posso, não pode acontecer Eu deito e não consigo ficar longe de você Não quero, não posso, não pode acontecer Eu deito e não consigo ficar longe de você Não quero, não posso, não pode acontecer Eu deito e não consigo ficar longe de você Tentei esquecer de você, mas de tanto sofrer Esquis de esquecer o nosso amor Caminhei em outra direção, mas foi tudo ilusão Mas o meu coração não quer outro amor Tentei encontrar por aí de tanto Existi, orei tanto e não vi sorriso em você Saudade na vida e no tormento Louva a paz e aumento os sofrimentos Lembranças, altamentos, veloz pensamento Que vive no tempo o amor que se perdeu Morro de vontade de te ver Quase fico louco procurando te esquecer Não quero, não posso, não pode acontecer Eu deito e não consigo ficar longe de você Não quero, não posso, não pode acontecer Eu deito e não consigo ficar longe de você Tentei esquecer de você, mas de tanto sofrer Esqueci de esquecer o nosso amor Caminhei em outra direção, mas foi tudo ilusão Mas o meu coração não quer outro amor Tentei encontrar por aí de tanto existir Orei tanto e não vi sorriso em você Saudade na vida e no tormento Louva a paz e aumento os sofrimentos Lembranças, altamentos, veloz pensamento Que vive no tempo o amor que se perdeu Morro de vontade de te ver Quase fico louco procurando te esquecer Não quero, não posso, não pode acontecer Eu deito e não consigo ficar longe de você Não quero, não posso, não pode acontecer Eu deito e não consigo ficar longe de você Não quero, não posso, não pode acontecer Eu deito e não consigo ficar longe de você É isso aí moçado, o forrozinho tá bom demais Segura Eu deito e não consigo ficar longe de você